O meu nome é o cara O cara é o cara que ele está fazendo Ele que A gente não precisa de acessar Ele só veio e meio a arma de trás Armei, armei É o cara que protege O cara que protege O cara que protege O cara é o cara que protege O cara é o cara O cara é o cara O cara é o cara Ah, chapa. Eu sou um glúbio. Eu sou um glúbio. Eu sou um glúbio. O que é o meu? É o que é? Não dá um glúbio. Eu posso conduzir. O que é o glúbio? Tchau. Um glúbio. Não dá um glúbio. Eu posso conduzir. Ah, stop me. . . . . . . . Sim, sim, sim Certo! O que é o meu pai? Certo, certo Certo! 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 Oh! Vez! Certo! 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 Claudio! Amém Está aí, é bomordeiro Sim, tem um pestsiro Mano, tchau A costeiro do guarda A costeiro A costeiro Laurie Seráン A costeiro Onde está? Onde está? Não, não vou fazer isso, não vou fazer isso. Não, não vou fazer isso, eu tenho um cara no Twitter. Deve ser fácil. Eu tenho um loadout drop inbound. Hum. Filho! Chega! Seu que derrubar! Seu que derrubar! Eu vou lançar o carro pra lá Falei, vou pegar O carro está ficando O carro está de melhora, você consegue fazer o próximo Porque estávamos do o carro Ah, cheio de derrubar O que é isso? O que é isso? O que é isso? Então eu vou fazer isso Mais um pouco de futebol . . . O que é isso? E aí Você vai ficar com uma españa ou eu não sei? É isso aí. Aí eu não sei como assim. Ei! Eu não sei o que você conseguiu. Eu não sei, não sei. Não sei. Eu não sei. Eu não sei. É muito importante. Você é de acordo com o seu futebol? Você é de acordo com a nossa obra. Você é de acordo com a minha casa? Você é de acordo com a minha casa.